A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos receber o cantor e compositor Gustavo Galo. Está lançando um novo EP, Quarto, com novas canções autorais e parcerias. O novo trabalho marca o início de um novo selo musical, Pequeno Imprevisto. Gustavo vai contar suas histórias desde o início a 10 anos com a trupe Chá de Bouldo, que continua firme e forte. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, agora recebendo com muito prazer hoje, prazerzaço, Gustavo Galo. Gustavo Galo, que já é sócio da Rádio Brasil Atual, da Hora do Rango, querido. A gente, no primeiro momento que trouxemos aqui o Gustavo, ele estava trabalhando com a trupe Chá de Bouldo. O Gustavo foi lá no comecinho, nem me lembro que ano foi, mas faz tempo já. Bem-vindo mais uma vez, Gustavo, e vamos falar do seu projeto mais recente, Quarto, que é o EP que você lançou aqui, em plena pandemia. Vamos falar disso tudo. Tudo bem com você? Tudo bem. Agradeço o convite. Estava com saudade de conversar com você, Colibri. E sempre recebeu, né, tanto o meu trabalho solo, entre aspas, né, porque nunca é solo, a gente está sempre acompanhado de muita gente, e quanto o trabalho com a trupe Chá de Bouldo também, que a gente foi algumas vezes também, que foi sempre conversa boa. Legal. Gustavo, antes da gente começar essa conversa, que é a primeira pergunta que a gente faz, é quase uma enquete, né, porque a gente conversa com todo mundo, nesses programas todos que eu te falei, mais de 200 programas já gravados, e se a gente fizer um recorte, vai dar quase um documentário de como foi o comportamento dos músicos, dos artistas que nós entrevistamos por aqui, durante a pandemia. E a gente, na enquete, pelo menos algumas vertentes ficaram claras, muitos ficaram deprimidos, essa é a palavra, não tem outra. Outros ficaram hiperativos, né, vou fazer lives, vou me virar, vou compor, vou fazer, e os que ficaram perdidos. E tem aqueles que ficaram tudo ao mesmo tempo, agora, no mesmo dia, ou talvez todas essas sensações reunidas. No meu caso, por exemplo, é tudo junto. Mas eu queria saber como é que você reagiu a essa pandemia, que foi para nós aqui de São Paulo identificada no Brasil, né, meio de março, mais ou menos, né, e aí para tudo, vocês têm shows, você tem material para ser lançado, tem que tocar, e você não só faz os seus próprios shows, você participa de muitos outros shows, que eu sei, né, Gustavo, de muita gente, você participa. Então, de repente, para tudo e de repente, o que eu vou fazer da vida? E agora? Vou ficar aqui em São Paulo? Vamos mudar e tal? Como é que foi a sua reação? Eu fui mais parecido com você, Colibri, eu acho que foi tudo ao mesmo tempo, talvez seja uma característica geminiana, né, sou de gêmeos, enfim. Opa, exato, poxa, isso mesmo. E aí, de alguma maneira, eu acho que foi isso, assim, cada dia foi uma batalha diferente, né, Eu acho que, assim, foi realmente uma... Para os artistas, boa parte, né, em geral, para os artistas, inclusive, os que a gente chama de independentes, né, que fazem todas as camadas do trabalho, né, desde a composição, a escrever, para conseguir show e tal, foi muito difícil mesmo, né, a gente demorou um tempo para conseguir sintonizar um pouco o que estava acontecendo e como trabalhar nesse momento. Eu fiquei muito surpreso nos primeiros meses, não sabia o que fazer. Você estava achando que era um mês, dois também, ou você já era pessimista? Não, eu achava que eram três, quatro meses, o que já é muito tempo, sem trabalhar, sem fazer show, né, então aprendi a viver, nos últimos 15, 16 anos, eu não passei nem um mês sem fazer shows, né, então aprendi a viver sem fazer shows, o que foi uma novidade para mim. O que ajudou muito para mim, Colibri, foram duas questões. Uma, para mim, foram as amizades, que, né, a gente vai falar do disco mais tarde, mas o Otávio Carvalho, que é o produtor do disco, eu acho que a gente tem estabelecido uma relação de amizade cada vez mais forte, né, e ele sacou que, por exemplo, eu estava nessa maré mais baixa, né, um pouco mais triste, e ele que propôs, por exemplo, a gravação do disco, e ele falou, eu levo tudo na sua casa, eu levo o microfone e tal, então isso me ajudou muito, por exemplo, num determinado momento. Deu aquela levantada no astral que você estava meio para baixo, normal. Exato. E a outra coisa também é um trabalho que eu tenho feito com a Júlia, com a Júlia Rocha, que é minha companheira, a gente mora junto aqui em São Paulo, que a gente, ela criou há uns cinco anos atrás uma editora de poesia, chama É Selo de Língua, e eu trabalho com ela na editora, né, a gente tem feito isso há alguns anos juntos, então o trabalho com a editora também cresceu nesse momento, a gente começou a trabalhar mais intensamente na editora, a fazer uma publicação de poesia mensal enviada por e-mail para assinantes, então eu comecei a trabalhar num outro campo que eu gosto muito também, então acho que essas duas coisas ajudaram bastante, assim, sabe, acho que as amizades e um outro tipo de trabalho que foi na cena. Você, por exemplo, Gustavo, você falou, né, do nosso jeito aqui, geminiano, eu procurei falar com muitos amigos para saber o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer, bater papo mesmo para saber por quê, todo mundo, um ajudando o outro, né, porque é o momento de um ajudar o outro, solidariedade é a palavra que eu mais ouvi nesses últimos tempos, né, e é muito legal não só ser uma palavra como ser um ato efetivo, né, de ajuda entre os amigos, como é que você está fazendo, como é que você está se virando e tal, né. E você fez isso também, você procurou, e todos tiveram reações, cada um teve uma reação diferente, ou vocês tiveram, né, aquele primeiro momento de perplexidade e depois vamos à luta, vamos trabalhar, vamos gravar, como é que foi isso? Você teve encontros nesse sentido? Eu acho que tem, essa coisa da solidariedade é muito legal, eu aprendi uma coisa, muito jovem, com 16, 17 anos, que eu conheci uns anarquistas, né, os anarquistas, inclusive, mais velhos, né, que chamam isso de apoio mútuo, né, assim, que é essa coisa de uma, realmente de uma, de uma relação entre pessoas que trabalham, né, quase uma, e é bonito isso, assim, eu acho que os artistas se ajudaram muito nesse momento, assim, num momento muito difícil. Então, amigos que ficaram muito tristes ou muito sem perspectiva, eu dei um jeito de encontrar, de conversar mais, assim como eu também procurei muitas pessoas pra desabafar, mandar áudio de madrugada no WhatsApp, sabe, aquelas coisas, mas, então, eu acho que isso foi muito importante, assim, eu acho que, eu não sou muito otimista em relação ao mundo e tal, mas eu sou otimista em relação aos, a minha classe, as pessoas, a minha, a minha classe de trabalhadores, assim, eu acho que se fortificou, eu acho, vi, por exemplo, muitos amigos convidando outros pra trabalhar em momentos, sabe, assim, todo mundo se abriu muito e dividiu o que tinha, quem tinha, né, pelo menos eu senti isso próximo de mim, assim, então, acho que isso é uma, isso mostra um pouco a força, dos artistas, desses artistas que vivem com muito pouco já, né, que são o que eu chamo de artista independente, enfim, artista que leva a vida de uma maneira mais simples e divide tudo que tem, né, então, eu acho que, eu sinto, eu sinto que houve um um fortalecimento, assim, das relações de amizade entre músicos, compositores, poetas, né, acho que isso, isso aconteceu sim. Legal, e com você mesmo, né, do Otávio levar o equipamento na sua casa, vamos que vamos e tal, quer dizer, é um ato de amizade, de empenho dele para poder seguir no seu trabalho, senão você, né, ficar meio, né, agora, você soube de casos, assim, mais radicais, os caras, ah, vou parar com tudo, eu ouvi, eu ouvi, mas não soube, claramente, temos que radicalizar no primeiro momento, depois voltar atrás, você soube de casos, o cara parou com tudo, eu não quis saber de nada, teve alguma coisa assim, que você possa relatar, ou dizer o nome, se quiser, ou não? Não, assim, de parar com tudo, não, mas eu observei algum, isso não, não tanto na música, mas amigas e amigos meus que trabalham com outros, outras artes, né, trabalhando cada vez mais para pagar as contas, fazendo comida, se dedicando muito a outras atividades, mas não no sentido de abandonar a arte, mas mais no sentido de temporariamente tem que vencer os boletos, né, pagar os boletos, isso dedica mesmo a uma outra atividade, e deixa... No momento, não estamos fazendo música, mas estamos entregando comida a domicílio e tal, em domicílio. Exato, exato, muitas amizades fizeram isso, eu acho que agora, acho que agora a gente está conseguindo entender um pouco melhor, né, então acho que todo mundo está um pouco, mesmo com muita preocupação, mas está voltando um pouco o norte, assim, para o trabalho de cada um, pelo menos eu tenho sentido isso das pessoas que fazem a arte mais forte. Eu acho que sim, você tem razão, analisando assim, ou pensando junto com você aí, o primeiro momento de impacto, é natural, né, impacto, aí não sei o que vou fazer, de repente começa a produzir, e agora é uma perspectiva de que pós-vacina, que as pessoas estão aguardando o que vai acontecer, né, e tem um pessoal que foi muito precipitado, na minha opinião, que já quiseram fazer, não as lives, as lives superlegal, mas fazer coisas assim, ao vivo, um ambiente com protocolos, mas vai saber, né, sabe, sempre tem uma aglomeração, acho muito preocupante, né, e tem gente falando, vamos fazer, vamos fazer o show com 30% e tal, agora, né, tem gente que já está partindo para isso, e outros são mais cautelosos, peraí, isso aí não vai dar certo, espera pouco e tal, é complicado, né, sim, bom, mas o fato é que você gravou um disco inteiro nessa pandemia, né, um EP para mim, já é o, esse negócio de chamar EP também, gostar de você já viu, né, que a gente brincava sempre, né, antigamente um álbum, um LP e tal, mas são músicas que você reuniu, são cinco, né, novas, não é isso, cinco novas que você reuniu com vários compositores, com vários parceiros, e aí você foi lançando, e você já tinha isso, você foi compondo, e foi gravando, ou você compôs tudo, e depois você partiu para a gravação, como é que foi o processo? Quando o Ota me sugeriu isso, porque a minha conversa com o Ota, e realmente é um amigo assim, muito precioso para mim, porque eu não ia gravar o terceiro disco, que é o Instituto do Rio, deixar entrar o rio, se não fosse o Ota, e não gravaria esse se não fosse ele, porque ele me provoca muito, porque eu, eu entro nessa onda geminiana pessimismo, e aí, pum, mergulho e vou, mas é bom ter amigos provocadores, eu acho muito bom. Pois é, e eu falei assim, Ota, depois do Instituto do Rio, deixa entrar o ruído, eu vou dar um tempinho, que não é um tempinho de abandonar, mas eu preciso pensar melhor, porque senão a gente vai entrando num ritmo que não é o nosso, tem que lançar, tem que fazer, eu quero pensar um pouco com mais calma, para não abandonar meu próprio ritmo, de compositor e tal, e aí veio a pandemia, e ele falou, eu acho que você devia abandonar essa história toda e gravar, vamos gravar. E aí, curiosamente, eu desliguei o telefone com ele, e parei para pensar, olhei para o meu quarto, e falei, cara, por que eu não vou gravar? Por que realmente é urgente para mim também? Aí peguei o violão, em uma semana, eu montei o repertório, foi isso. Algumas canções, eu já tinha desejo de gravar, há um certo tempo, e que uma coisa ou outra não entraram no último disco. Na verdade, só não tem, tem duas que não são de sua autoria, e o resto é produção sua e autoria sua, dessas cinco. Sim. Então, o que aconteceu foi muito rápido, em uma semana eu montei o repertório, compus duas ou três músicas, em parceria, mas trocando essa coisa, me concentrei muito. E aí aconteceu, eu, acho que esse disco já estava sendo gestado dentro de mim, mas eu precisava de um, de um convite como o do Ota, que foi tão generoso, que ainda virou, e falou assim, cara, você não precisa se preocupar, eu vou levar um equipamento aí na sua casa, a gente fica longe um do outro, não tem problema, assim, então, ficamos nós dois aqui, durante três horas, a gente gravou o disco em duas horas e meia, três horas. Olha, que legal, rápido, né? Daqui a pouco você gosta de fazer isso, vai fazer um montão, porque por composição, eu sei que você tem um montão, né? Vai pegar gosto por isso, aí vai começar a gravar muito. E você fez só o violão, como é que foi? Você pegou, o violão foi fazendo, só a voz de violão, ou você gravou camadas, e violões, sei lá, como é que você fez? Foi tudo muito ao vivo e sem gravar nada depois, sem overdub, nem nada, né? Eu estava, desde o Se Tudo Ruído, Deixa Entrar Ruído, eu estava compondo muito, eu acho que é uma, eu sou muito influenciado, você sabe disso, pela Alzira E, então ela é uma das grandes referências para mim. E no corte, que a banda, um dos trabalhos dela é o corte, e ela toca baixo no corte e canta, né? é muito legal. E eu comecei a perceber, isso indo na casa da Alzira mesmo, vendo ela tocar violão, que ela estava, por conta do baixo, ela estava tocando, compondo muito com as cordas de cima do violão, né? E curiosamente, eu fui também experimentando isso, meio que, pô, né? Eu fui fazendo isso. Então, eu comecei no Estudo Ruído, até o quarto, eu comecei a fazer muito essa coisa do violão em cima, assim, umas coisas mais intuitivas mesmo, sem um acorde, assim, mais redondo, né? E aí, na hora que o Ota falou, vamos gravar a voz do violão, eu fiquei meio assim, porque eu achei que meu violão estava meio punk demais, como ele é mesmo, assim, né? Não tenho muito estudo, mas gosto também de tocar. E aí ele falou, não, seu violão está ótimo, vamos gravar esse violão mesmo. Então, pela primeira vez, eu que valorizei sempre o violão como um instrumento quase sagrado pra mim, né? Por conta de ouvir desde cedo, né? João Gilberto, de conviver com o Gustavo Ruiz, né? Tocando aquele violão. A geração sua. A geração sua. A geração sua. Os caras tocam muito. Aconteceu comigo também. Exato. A geração toca muito, né? Exato. Aí eu virei e falei assim, pô, quer saber? Eu vou assumir, vou fazer o violão e vai ser take assim, dois takes cada música do jeito que eu tô tocando em casa mesmo. E o Otter falou, não, é isso mesmo, tem que ser assim. E depois eu fiquei até pensando um pouco nisso, nessa coisa de não fazer overdub, né? Que é tô em casa, né? Não tinha como ficar fazendo muito também. Eu tava lendo a biografia do Jardim Macalé, que o Fred Coelho escreveu, né? Lançou agora. E o Jardim Macalé, ele chama isso de emoção direta. Que ele fala, que é entrar no estúdio e gravar, assim, com muita intensidade o que você quer gravar. Eu adorei. Eu li o Jardim, a biografia, depois de ter gravado o disco quarto, mas eu fiquei feliz, porque foi um pouco isso, assim, foi um disco de emoção direta, sem muita mediação. Não, e o Jardim Macalé falou isso e você... Muitos artistas gostam desse primeiro momento, um momento que tá mais natural, que você não tá elaborando, você tá quase vindo diretamente, sem muita elaboração. Vai e pá, né? Os primeiros takes, que são os mais intuitivos, os mais espontâneos e tal, que depois já começam a elaborar muito. Ah, mas aqui eu podia fazer um só que... Aí fica uma coisa que não é natural. E aí fica... Muitos artistas... E você falou da Alzira, aí, nossa querida, ela faz o baixo e tal, o Itamar, você sabe, ele fazia tudo a linha de baixo primeiro, né? Ele fazia... O violão dele era o baixo. A linha de baixo dava levada para todas as canções dele, né? Vocês têm... Você tem dois bons exemplos aí, né? Que fazem a partir da linha de baixo ou aquela coisa mais em cima do violão, depois é que ele harmonizava e fazia o ritmo, aquelas coisas de... Itamar e a Alzira também, né? Na mesma linha, né? Não, sem dúvida, são duas referências muito vivas no meu trabalho. Mesmo que o disco não soe como algo que a Alzira faça ou como o Itamar faça, assim, esteticamente, o trabalho, o processo de composição deles, eu incorporei mesmo como alguém que estuda eles, né? Que gosta muito deles, tanto do Itamar quanto da Alzira. Eu gosto também deles e a gente sempre comenta esses processos. As pessoas gostam de saber também, né? Como é que surge não só a canção também, mas como é que surge a preparação musical para sair, né? Para dar vazão à criatividade da letra e da música e tudo mais. Vamos começar com uma que já está na hora de ouvir. A gente está batendo papo aqui até de manhã. Até de manhã é do Arruda do Peripane. Fale um pouquinho dessa canção, porque você escolheu essa e vamos ouvir na sequência. Viga lá. Essa canção, eu tenho uma curiosidade que eu terminei o Cito do Ruído, Deixa Entrar o Ruído com uma música chamada Todo Fim é Generoso, que é um poema do Arruda que eu musiquei. E esse poema do Arruda que eu musiquei, ele não estava em nenhum livro de poesia, né? Assim, depois acho que ele até publicou num livro, mas a primeira vez que eu não li o poema, ele estava sendo dito pelo Arruda no meio de uma canção do Peripane gravada no Canções Velhas para Embulhar Peixes volume 3. Aí eu musiquei o Todo Fim é Generoso, né? Entrou no final do disco do Cito do Ruído, Deixa Entrar o Ruído, Alzira Canta Comigo, essa música no disco. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas e a música que estava o poema? Como é que era a música que estava o poema? E aí eu lembrei da música, né? que é me ensina a morrer a cada manhã cheia de vida, né? E eu achei esse verso tão bonito, me lembrou um pouco isso que chamam, acho que, não sei se é na França, aí você vai saber mais do que eu, Curibri, que é a pequena morte, né? Que chamam o orgasmo, né? Um momento de prazer muito intenso. se fala muito... Os poetas fazem essa comparação, né? Exato, e eu achei isso tão bonito, porque num momento onde a gente, né, tá lidando com essa coisa terrível, né, das mortes, né, cada vez maiores e tal. Próximas, né, de amigos que estão indo embora, de situações. Exato, essa coisa que... Leitura de jornais e da TV que você vê lista de quantos morreram e quantos... Exato, é uma coisa que mexe demais. E aí, essa coisa de pensar também o prazer como uma pequena morte que faz a gente viver mais, que faz a gente acordar, né, ou não dormir, né, até de manhã cheio de vida, me chamou muita atenção e aí eu lembrei dela e tirei ela rapidinho, né, e comecei a tocar. E aí, o Arruda e o Peri são parceiros nessa minha... nessa minha viagem, solo, como eu disse, que eu não gosto muito de usar essa expressão, né, porque a quantidade de gente querida que gravou comigo, né, esse talvez seja o disco mais sozinho, né, mas eu não posso dizer que eu tô sozinho porque os parceiros estão aí fazendo parceria comigo via WhatsApp, o Ota vem aqui e traz as coisas, né, então, assim, se eu for falar, uma das coisas que mais me emocionou nessa pandemia foi exatamente isso, pensar fazendo um disco mais sozinho, pensar em todo mundo que já gravou comigo, sabe, nessa história, né, pensava no Luiz, no nosso amigo Luiz Chagas, e quase propus, né, porque eu falei pro Ota, falei, Ota, será que a gente faz sozinho mesmo? Será que a gente não grava e manda pras pessoas gravarem um overdub em casa, gravar uma guitarra, né? Ota, não, faz você, cara, agora é o momento de fazer você. mas eu não parava de pensar mesmo muito sozinho. na verdade é isso, né, Gustavo, você já tinha feito isso antes, então, a proposta do Ota, como você chama, Ota Carvalho, foi muito legal, porque aí muda um pouquinho, você já tinha feito isso, de chamar os caras pra tocar, as pessoas que você gosta pra participar, né? É isso, eu acho que foi uma boa ideia. Não, e eu fiquei pensando um pouco nisso, eu fiquei pensando um pouco nisso, eu comentei com algumas pessoas, que eu acho que eu comecei a fazer música não tanto por uma paixão, assim, musical, assim, não é uma coisa que eu, eu não fui desde cedo alguém que, ah, eu amo música, sempre amei música, uma casa cheia de músicas, ouvindo música o tempo inteiro, mas eu acho que eu faço música principalmente pelos afetos mesmo, assim, sabe? Porque eu gosto muito de, dessa reunião de banda, dessa coisa que termina o ensaio e vai conversar, vai tomar uma e tal. Agora eu tive que lidar com fazer música que não tinha esses afetos, né? A não ser, assim, o calor de pensar neles e tal. Então foi diferente mesmo. Mas a primeira música que é essa, até de manhã cheio de vida, pra mim é, eu lembrei da Pequena Morte, do Prazer também, que achei que seria legal começar já desse jeito. Então roda! Roda! Uh! Até de manhã cheio de vida Até de manhã cheio de vida Até de manhã cheio de vida Até de manhã Me ensina a morrer de um jeito pós-moderno Olhando pro céu como os antigos A ilíada nos ouvidos Me ensina a morrer a cada minuto E sem despedidas Até de manhã, cheio de vida Até de manhã, cheio de vida Até de manhã, cheio de vida Até de manhã Estamos de volta com o Gustavo Galo A gente tá falando um pouquinho desse trabalho dele O quarto, o trabalho dele Que também chama-se quarto Mas não é o quarto, porque é o quarto Porque ele estava fazendo no quarto da casa dele O cara tentando explicar o disco Tentando explicar o quarto Não é o quarto É isso E Gustavo Galo, pra quem não sabe Participou pelo menos, acho que 10 anos Da trupe Chá de Bodo Existe ainda a trupe Chá de Bodo? Desculpe a pergunta Existe, existe A trupe existe faz 15 anos Tem 15 anos de duração Esse ano a gente vai gravar Nosso sexto disco Tá programado pra O lançamento no segundo semestre Então a gente vai ter que pensar também Em como gravar esse próximo disco Do Ebrick Também é isso Se a perspectiva até o meio do ano For, enfim Melhorar e tal A gente pode pensar em voltar pro estúdio Gravar bem separado Gravar agora realmente não ao vivo Como a gente gosta de gravar Gravar a bateria e baixo Depois grava a guitarra em casa Talvez Mas a ideia é lançar o disco A partir de agosto, setembro Sexto disco da trupe Chá de Bodo Sexto disco Então fala da turma Quem são os seus amigos da trupe Chá de Bodo Que vão Ah, tem A trupe continua com a mesma formação Então é Gon Gon Na bateria Felipe Botelho no baixo Tomás Bastos e Gustavo Cabelo Nas guitarras Rafinha Verbloves Quiguto Nogueira Nas percussões Marcos Ferraz E Remy Chatan Nos saxofones Leila Pereira Júlia Valengo Cissa Góes E eu Nas vozes E eu tô tocando um pouco Tô tocando um pouco de guitarra também Olha, tá certo Então aí Trupe Chá de Bodo Pra turma que gosta também Do trabalho da trupe Vai voltar Ainda esse ano Se der tudo certo Dentro dos protocolos Que seria o sexto disco Vai ser o sexto disco Eu já sou otim Vai ser o sexto disco Que é muito bom E dá pra Você organiza Continua fazendo trabalho com eles E o seu trabalho solo e tal Não é isso? Dá Eu acho que cada vez mais Quando eu comecei a fazer os primeiros discos Só o Asa, né? Em 2014 Ali foi um momento Que eu fiquei um pouco em dúvida Se era possível, né? Dois caminhos e tal Mas hoje em dia eu acho até muito bom Porque é curioso Quando vem uma canção Eu sei quando ela é mais Pra trupe Quando ela é mais pra esse trabalho Que eu faço mais Que é mais meio, né? Nesse sentido Eu consigo cada vez mais Dividir isso sem problemas Sem problemas Agora, Gustavo Você falou lá Agora há pouco Que essa sensação De estar sozinho, né? Porque nos outros discos O Otávio Carvalho Ressaltou que era legal Só tava voz e violão Você cantando e tal E eu acho que esse tipo de trabalho Tem mais a ver Já que você tá com a sua parceira aí Trabalhando numa editora de poesia Tem mais a ver com a poesia, né? Coisa mais solitária É isso mesmo ou não? Tem mais a ver com poesia? Esse tipo de trabalho? Sozinho? Sozinho? No estudo? Ah, sem dúvida Sem dúvida, Colibri Eu acho que tem uma Eu gosto muito dessa noção Muito comum aqui na nossa música, né? Que é a noção de intérprete, né? Eu acho que o meu trabalho Fora da trupe Esse trabalho da carreira solo Ele possibilita ser intérprete Das minhas próprias letras, né? E aí é curioso, né? Porque geralmente a gente associa Essa noção de intérprete Sempre alguém que canta As músicas dos outros Enfim, né? Pensa na Maria Bethânia No Neymato Grosso Enfim Mas o que eu acho Que é mais legal do intérprete E por isso que eu sou intérprete Das minhas próprias letras É porque o intérprete É alguém que valoriza Sobremaneira o texto Né? A palavra Eu acho que nesse trabalho Tem muito espaço Pra valorizar o texto E a palavra E é o que eu mais gosto mesmo Assim, eu Não à toa, né? Tô trabalhando com a Júlia Nessa pequena editora Independente de poesia Porque a minha grande paixão mesmo É a palavra mesmo, né? A palavra cantada É o que eu tenho feito Há mais tempo, né? Que é isso de musicar poemas De escrever E trabalhar com as minhas próprias letras Mas pra mim é isso mesmo Assim, eu acho que a poesia E o texto Nesse trabalho que eu tenho feito Desde o Asa Ele aparece mais Tem mais espaço pra isso Enquanto que a trupe Tem uma qualidade que é outra Que é muito legal também Que eu acho que daí O que fica mais presente É uma noção de arranjo musical De coletivo musical Né? Onde o som É muito importante, né? Então Por isso que eu acho que dá Pra trabalhar os dois ao mesmo tempo Sabe, Colibri? Porque os dois me movem muito Eu gosto muito dos dois Agora, e como é que você vê Esses movimentos que Por exemplo Nós trouxemos aqui na rádio Num programa aqui O pessoal do Islã das Minas Né? Esse tipo de trabalho Que tem sido feito No Brasil todo Nas periferias e tal Que junta também Essa rapaziada Do spoken word Né? Que eles falam Né? Que ele tá cantando O cara vai lendo Um texto Não é exatamente uma rima Como o rap Mas, né? É assim Uma fala Né? Dentro da música Como é que você vê Esses movimentos Aí que tem surgido Fora do rap Né? Eu tô falando Desses lãs Que é uma coisa Que tá É um movimento Muito forte Envolve muita gente Molecada nova Trabalhando com poesia E tal Como é que você Tem visto isso? E se você quiser destacar Alguém que você tem curtido Aí Que vale a pena Já tá falando O editor Agora o editor Gustavo Galo Editor de poemas Eu acho Eu acho maravilhoso Cara Eu acho maravilhoso Assim Eu não tenho Muita familiaridade Mas eu tenho Ouvido e pesquisado Bastante As pessoas Às vezes me mandam Algumas coisas Eu fico Admirado Porque realmente Tem uma ligação Com a palavra Com a palavra Em movimento É quase como Um texto em movimento Tem um tipo De dicção De ritmo De cada um De estilo Eu fico Totalmente Admirado Com como O slam Chegou E imprimiu Um jeito De lidar com a poesia Que é muito Vivo E que tem a ver Também com Uma noção De poesia Que eu acho Que é Muito antiga Também Os poetas Sempre foram Performers Também Porque Para apresentar O próprio trabalho O corpo está presente Tem multidão Então Eu lembro Tem o chacal Tem o chacal Que é um poeta Que eu gosto Bastante Ele fala Que a primeira vez Que ele viu O Ginsberg Falando um poema A noção De performance De poesia Para ele mudou Porque é isso É falar Eu acho que o slam Incorpora isso também Que é uma poesia Em movimento Poesia no corpo Não é poesia De livro Estritamente É um outro lance Eu gosto muito disso Eu queria Conhecer mais Acabo Acabo conhecendo mais Por gente Que me manda Material Vendo coisa Na internet E tal E eu acho Inclusive também Que O hip hop O rap também Essa relação Com a palavra Também é Muito Viva Eu por exemplo Tenho sido muito Influenciado Atualmente Também não parece No meu som Mas eu tenho ouvido Muito por exemplo Faz um ano e meio Que eu ouço Pelo menos Três vezes por semana Um disco Por exemplo Que é de um rapper Mais velho que eu até Que é o do Black Alien Eu fico espantado Com o que ele faz Com a palavra Eu acho pra mim Por exemplo Ele Não sei O maior compositor No sentido de De letra Que eu tenho ouvido Isso pra não falar No No MC Enfim É muito Pra mim Eu tenho estudado Muito isso Mesmo um pouco Mais à distância E tal E isso Marca muito Pra mim Essa relação Da palavra Com o corpo Com a performance Com o movimento E também tem A temática Dessa turma Do slam E do rap Também Juntando A temática Fala do seu dia a dia Da sua Da sua casa Da sua região Da periferia E bastante direto E muito político E forte Às vezes De temas Preconceito Vários temas Colocando Eu acho uma coisa Muito forte mesmo E continua sendo Ainda mais nesse momento Que a gente precisa Se manifestar Politicamente Em todos os sentidos Então Eles tem feito Um trabalho Muito legal Sem dúvida Contra o preconceito Eu entrevistei outro dia A MC Sofia Por exemplo Uma menina Que começou Pequenininha Fazendo rap Falando da boneca Da boneca negra Enfim E entrevistei também Outro MC Aqui Da tribo Aqui indígena Ah sim O Kunumi Kunumi MC Sim Que é Outra figura Também De uma tribo indígena Quer dizer E eles trabalham Com a palavra É um negócio Muito louco O que você falou Sim Sim Eles trabalham Com a palavra Molecada Pequena E também A turma Das antigas O pai Trabalha com a palavra Escreve poemas O pai da tribo Lá deles Escreve poemas E me contou Um negócio Até emocionante Que a mulher dele Não sabe ler Nem escrever Mas ela fala Para ele os poemas E ele escreve O marido Olha que coisa linda Muito legal isso Depois eu vou passar Para você Os contatos Para você Eventualmente Ter contato Com ele Que você gosta Muito E trabalha com isso Essa coisa Essa coisa Da palavra É muito importante Eu li um livro Recentemente Da Noemi Jaffe Escritora Que ela conta A história Da companheira Do De um poeta Do Ossip Que foi preso Na Rússia Ela decorava Os poemas Dele E não podia escrever Porque se pegassem Os poemas dele Ela seria presa Ela decorava E ficava Falando os poemas Diariamente Depois Isso virou um livro Muitos anos Depois da morte Dele Ela passou Para o papel Mas ela ficou Décadas Com essa Palavra Falando Para não esquecer Então a palavra Ela é Poderosa Ela carrega Uma resistência Mesmo Então é Forte Eu sou feliz De trabalhar Com a palavra Muito legal E essa Da tribo A mulher A indígena Que não sabe Ler nem escrever Mas ela fala E o marido Que sabe escrever Escreve o poema Que ela diz Sim É muito legal É muito legal Falando nisso Vamos ouvir mais uma Agora é a música Do Gustavo Galo E do Peripane As Flores são Fala um pouquinho Dessa canção Ah Essa é muito Legal O Peripane É um É um amigo Assim Muito Assim A gente Morou junto A gente Morou junto Durante três anos e meio Quatro anos Numa casa Que chamava Casa Brasamora Lá na Lapa Então a gente Sempre teve Uma Não sei se foi você Que falou Alguém Que morava lá Me contou Nessa casa Na Brasamora Passaram Passaram muitos artistas Que moraram lá A Yara morou lá A Yara Renó O Gustavo Cabelo O Dani Vi Luiz Gabriel Lopes Muitos artistas O Negro Léo E a Ava Rocha Quando vieram pra São Paulo Mais com esse desejo De morar Passaram Uma temporada Bem legal lá Então assim Sempre foi uma casa Com muito artista E tal E eu e o Peri A gente tem uma sintonia Muito grande Só pra curiosidade Era na Moca Ou na Lapa? Na Lapa Na Lapa Você falou Moca Se não me engano É Lapa Nossa Que doido Não, não Pode ser É Lapa Tudo bem É Lapa E aí a gente Eu e o Peri Às vezes assim Sabe aquela coisa De madrugada Você chega na cozinha Uma e meia Dois da manhã A casa de músico Tá todo mundo Às vezes Ensaiando no quarto Trabalhando Uma e meia Da manhã Duas De repente Sentava com ele Aparecia uma música Uma ideia de canção Então a gente tinha Essa coisa E desde que a gente Não mora junto Já faz alguns anos O Peri mora em Belo Horizonte O WhatsApp com ele É assim Pensei nisso É muito rápido E aí Nessa pandemia Teve um dia Que eu parei Sentei assim Aqui no sofá Eu tenho uma relação Com as plantas E com as flores Que é próxima Mas não é tão próxima Quanto a Júlia Por exemplo E que né Conversa com as plantas Com as flores E tal E lembro muito Da minha mãe também Desde pequeno Ela falando Com as plantas E com as flores E às vezes falando Com eloquência E eu nunca tive Esse papo mais próximo Mas na pandemia No meio da pandemia Eu parei Numa noite E fiquei olhando Para as flores todas E aí me veio Essa letra Começa o dia Converso com a orquídea Passa a tarde Rio com o lírio A noite cai E fui pensando nisso O dia inteiro E aí eu olhava Para elas e tal Para mim Foi uma primeira conversa Que eu tive Real Com as plantas E com as flores Porque foi olhando Para elas Que me veio O texto E aí eu enviei Para o Peri Falei Peri Olha só Fiquei olhando Para as plantas E para as flores E apareceu o texto Acho que tem Uma ideia de parceria Com as plantas E com as flores E ele musicou E mandou Eu até brinquei Escrevi um texto Outro dia Para a revista Da Merceria São Pedro Que chama Ria Editada pelo Ian O Viedo Que é um poeta Um poeta muito jovem Muito interessante E que eu falo Que o certo Seria acreditar As plantas e as flores Como parceiras Nisso aí Mas o Spotify Negligencia demais Essas coisas Não dá nem nome Do produtor Dos músicos Que estão tocando O Spotify Imagina Pois é E como é que eu vou Arrumar um CPF Para uma orquídea Para um lírio O BC E ao contrário De Cartola Que dizia Que as rosas Não falam Você vai contestá-las Que as rosas falam Pois é A grande referência Para mim Nessa canção Também foi Essas coisas Do Nelson Cavaquinho Coisa das flores Em vida E uma canção Também Tem uma canção Do Itamar Com a Alice Muito linda Pedir um help Ao repolho Cansei de ouvir Abobrinhas E sobretudo A força secreta Daquela alegria Que é uma música Do Gilberto Gil Com o Jorge Maldi Que roseira bonita Que me olha Tão aflita Pela chuva Que não vem Enfim Tem muita coisa A canção brasileira Conversa muito Com as flores E com as plantas Dizem que o Roberto Caso não quis Gravar As rosas não falam Porque ele disse Não, as rosas falam Eu não vou gravar Essa música Não sei se é folclore Ou não Mas consta No folclore Da música brasileira Essa é a história Que para mim Talvez seja a canção Mais Bem acabada De todas Que eu já ouvi As rosas não falam É impressionante É Isso aí Então as flores são Roda a música Do peripânico Gustavo Galo Na voz Do Gustavo Galo Do EP 4º Roda Começa o dia Converso com a orquídea Passa a tarde Rio com o lírio A noite cai Toca o violão Com a violeta Ensaio um refrão Parece alucinação Mas são as flores Que me mantêm São No apartamento Em manutenção No apartamento Você está ouvindo Colibri na Quarentena De volta com o Gustavo Galo Falando do Do quarto O EP que ele está lançando Que ele preparou Na pandemia Poesias Falando de todos Os assuntos aqui Falamos também aqui Da Trupe Chá de Bodo Que segue E vai fazer um disco Provavelmente ainda Esse ano Se tudo der certo Né Dos trabalhos Do Do Gustavo Galo Asa 2014 Sol 2016 Se tudo ruir Deixa o ruído E deixa entrar o ruído Para ser preciso Que foi em 2019 Enfim Então toda essa carreira E o Gustavo Trabalhando também Com poesia Com a editora Ele e a Júlia Rocha Na editora Em casa Preparando E vocês fazem As poesias Vocês recolhem Material de outros Como é que funciona? Vamos divulgar A editora Agora Vamos Então a editora É um selo Que chama É A letra é Selo de língua É Selo de língua É E há uma criação Da Júlia A Júlia é poeta Ela tem Ela tem um livro Lançado Chamado Galope E Eu não Não me considero poeta Mas tenho escrito Também Tenho experimentado Algumas coisas Com as palavras Enfim O que a gente faz A Júlia editou Muitos Alguns livros Editou o livro De Raikai Da Silvia Rocha Editou um livro Diário da Piscina De um compositor Inclusive O Luiz Capucho Que é um texto Muito bonito Do Luiz Editou Jovens poetas Também Então assim Tem uma quantidade De livros Interessantes A gente fez junto Um trabalho De traduções Eu e a Júlia De traduções De letras da Pat Smith Chamado Tocaria fogo No mundo das ideias Onde a gente Convidou vários poetas Que tem uma relação Próxima com a Pat Smith Para traduzir E a gente lançou Bem pertinho Do show dela Do show que ela fez Em 2019 Aqui em São Paulo Então tem isso Eu brinco um pouco Isso é uma brincadeira Eu brinco um pouco Que a linha editorial Nossa é Punk e Zen A gente se interessa Muito por Vamos definir A editora A editora Tem uma linha Punk e Zen Um dos nossos Um dos nossos Colaboradores Mais ativos É o nosso amigo Luiz Chagas Que traduziu Uma letra da Pat Smith Para o Tocaria Fogo No mundo das ideias Que é essa Plaquete com letras Da Pat Smith E que traduziu Outros dois poemas Da Pat Smith Que a gente lançou Em pôster Como se fosse Um cartaz Que é um poema Que chama Hecatombe Que ela fez Para o Roberto Bolanho Um escritor chileno E um poema Que ela fez Em 73 4 Que chama Ha Ha Houdini Em homenagem ao Houdini Luiz traduziu O Ha Ha Houdini Para a gente Enfim Então é um pouco isso A gente pesquisa Um pouco Essa Essa experimentação De linguagem Da poesia Também muito próxima Da música Próxima de Não tão Escrita a poesia Verter para o português Em língua inglesa Não é brincadeira também Tem que respeitar Todos O original E tentar Achar A palavra Semelhante Para que seja Melhor entendido Em português Se a dominar As duas línguas É como diriam Os velhos Tradutores Que chamam A atenção Sobre isso A dominar As duas línguas E saber também Adequá-las Para o entendimento Em português Às vezes tem Umas palavras Tão em inglês Que às vezes Elas são Muito amplas Em inglês tem isso Uma palavra To get Sei lá Tem 200 coisas Pode ser Mas precisa entender O que ela quer dizer Naquele texto Lá dentro do texto Não é fácil É um trabalho Bastante difícil E pouco remunerado E mal remunerado Nesse país aqui Os caras Que fazem traduções Complicado isso Mas é legal Também procurar E você Vai procurando Você e a Júlia Ficam procurando Também Outros poetas Como eu falei Da rapaziada Para publicar Também E o negócio Do livro Vocês fazem Papel Porque agora Está tudo Na internet Ninguém mais O livro parece Que está em desuso Teve uma senhora Aqui Durante a pandemia Que entrevistei Aliás Conhecida Numa livraria Do Rio Filha do Zueni Ventura E ela disse Que ela foi pedir Um empréstimo No banco Ficar Mas esse negócio De livraria Não existe mais Esse negócio Já era Não vou emprestar Dinheiro para você Não tem mais edição É um negócio Maluco E tem os e-books Também Que eu ainda Não me acostumei a ler Me mandam muito livros Me mandam livros De música Principalmente Em e-book Estou aprendendo Também a ler Nessa coisa Mas o papel Para mim A gente A Júlia e eu A gente é completamente Apaixonado pelo livro Mesmo Como objeto Então A gente tem feito Por conta da pandemia A gente faz uma publicação Mensal Que a gente manda Por PDF Mas a ideia Original Dessa publicação Era Imprimir ela E enviar por correio Para os assinantes Porque a gente Não só Gosta da matéria Como a gente gosta Desse trabalho Também que é um pouco Mais lento Não precisa ser Essa coisa tão instantânea Sempre Do e-book Do e-mail E tal Existe um trabalho Que eu acho Que tem um tempo Que é gostoso De experimentar A gente trabalha Um pouco assim Então eu sou Completamente apaixonado Por livro E tem ilustração Também Quando possível De uma capa De um livro Exato O espaçamento Que você pode dar Dentro do papel Poxa Eu sou daqueles Que pegam Eu sou daqueles Que pegam um livro E gosto de sentir o cheiro Quando Sabe assim Eu sou total Adicto Por livros Eu fico assim Estou nessa Estou nessa Me coçando Quando está acabando um livro Eu fico assim Está acabando um livro Mas a gente Só respondendo essa pergunta A gente tem contato Cada vez mais Pessoas entram em contato Com a editora Pessoas que começam A sacar o que a gente tem postado E falar Eu acho que tem a ver isso aqui Escrevi um poema Interessa para vocês E vem chegando o material Então tem sido muito legal isso Depois não esquece De dar todos os endereços No final da editora Para a gente divulgar Agora vamos ouvir mais uma Queridos dias difíceis Suponho que Seja em função Desses dias difíceis Que estamos passando aqui Não sei Você vai dizer Sua e do Ricardo Aleixo Fala um pouquinho Dessa canção Para a gente ouvir agora É Essa A partir do convite Do convite Do Otávio Generoso Para vir aqui gravar Eu comecei a pensar No repertório E Eu gosto muito da poesia E vivo cercado De livros de poesia De poetas De amigos Enfim E para mim Eu tenho essa Existe um poeta Que mexe muito comigo Há alguns anos É o Ricardo Aleixo Que é Eu musiquei um poema dele Chamado Homens No Instituto Ruído Deixa Entrar o Ruído E vivo sempre Com os livros dele Por perto O Ricardo É um É um pouco O que a gente estava conversando É um poeta Que trabalha O som da palavra O corpo dele A performance Como algo Muito vivo também E sem abdicar também Da relação Com o poema Na página Eu considero Ele um poeta E um pensador Do Brasil Hoje Ele é uma figura Para mim Realmente muito importante Muito vital E aí Eu abri o livro dele Nessa semana Que eu estava montando O repertório E bati o olho No Querido dos Dias Difíceis Que é um poema Que eu já Gostava muito Só que A primeira vez Que eu li o poema Foi em 2019 Aí reler ele Em maio Não Em julho Agosto De 2020 Foi muito marcante Porque o poema Ganhou uma força A outra Ele ganhou Ele foi atualizado Pelo mundo Então Ele ganhou Uma carga Mais intensa Ainda E aí eu musiquei E eu gosto muito Desse poema Porque É um pouco isso Ele é uma coisa Agonística Ele declara Combate aos Dias difíceis Não achando Que um dia Os dias difíceis Vão acabar E que a gente vai viver Na paz Ou num paraíso Não Pode vir Venha Eu vou estar pronto Sempre para lutar Contra vocês Então É uma disposição Do tipo Eu gosto da batalha Eu gosto da luta Uma proposta De viver De modo de viver Exato Uma proposta De como você vai viver Vamos enfrentar Essa parada Aliás Eu recomendo A todo mundo Alguns amigos Que ficam mais Cabisbundos Eu recomendo Exatamente isso Vamos enfrentar A parada Vamos superar isso Vamos enfrentar A parada É que não é fácil Mesmo A tendência É Se você lê Os jornais E tudo mais E acompanha É uma tendência De você ficar Bem mais chateado Do que você está Normalmente Vamos ouvir então Para dar uma animada Aqui Vamos enfrentar Queridos dias difíceis Poema do Ricardo Aleixo Que o Gustavo Galo musicou Na voz Do Gustavo Galo No disco quarto Vamos ouvir Roda Queridos dias difíceis Acho que já deu Embora Eu considere Prematuro Um definitivo Adeus Querendo Querendo Voltem Minha casa É de vocês Agora Pensem bem Se será mesmo Saudável Nos testarmos Novos convívio Novos convívios Tão longos Também não sou fácil Como foi dessa vez Menos mal Se vierem em grupos Tantos em tais Em tais períodos do mês Topam correr o risco Vão resistir até o fim Podem vir, eu insisto Podem vir, eu insisto Mas contem primeiro Até o três Música Topam correr o risco Vão resistir até o fim Podem vir, eu insisto Mas contem primeiro Até o fim Música Música De volta com o Gustavo Galo Sim senhor, está aqui com a gente Gustavo Galo Compositor e intérpite Também trabalhando com a Trupe Chá de Bodo E está lançando o quarto O disco dele Que chama-se Quarto Porque ele fez Dentro do quarto Da casa dele Não foi só no quarto Você fez na sala Na cozinha No banheiro Não foi? Foi só no quarto Só para contestar O cara quer contestar Não, mas era só Que curioso Eu e a Júlia A gente mora Num apartamento De 45 metros quadrados E Onde você está agora? Onde você está agora? Onde eu estou agora E tem uma porta de correr Que abre para a sala Cozinha Então não tem parede Dá para fechar Essa porta aqui de correr Para virar um quarto Mas na verdade É tudo a mesma coisa O apartamento é desse tamanho E a gente tem muita coisa Então assim A sala já é o quarto O quarto já é a sala A cozinha está tudo Então foi em todos os espaços Então foi em todos os espaços É importante Agora Gustavo Como é que você vê Nesse momento Você falou sobre No começo do programa A dificuldade E os amigos Encontrar os amigos O fato de ter encontrado O Otávio Carvalho Que levou o equipamento Para você gravar E você poder ter Trabalhado o disco Lançar o disco Agora nesse momento Como é que você viu Na pandemia A situação Da rapaziada Da turma da graxa Esses caras todos Que se envolvem Você que fez Tantos shows Não só sozinhos Como participando De shows De tanta gente E sempre tem Aquele aparato Toda a turma Que envolve Cada show Pelo menos Umas 20 30 pessoas Se envolvem Direto e indiretamente Com aquele evento E esse evento Não tem mais E essa gente Ficou desamparada Fato é esse Não estou contando Nenhuma novidade Em vários níveis No primeiro momento Passando até fome Campanhas de cesta básica Fizemos aqui na rádio Com os amigos E tal E outras manifestações De solidariedade Para ajudar Essa turma toda Envolvida Na arte Direta e indiretamente O que você viu De interessante Nesses momentos Que a gente já citou Solidários Nesse período Iniciativas Você fala Foi muito legal Ter feito isso E está continuando Vocês estão continuando Fazendo essa coisa Porque estamos Ainda todos parados Na área De shows E tudo mais Como é que você Está vendo Isso Cara Eu acho Vai daquilo Que eu tinha comentado Existe um momento Que acho que Fortificou muito Acho que Os artistas da música Acho que tem a possibilidade De sair muito mais Mais fortes Nessa situação E quando eu digo Artistas da música Eu estou chamando Desse campo Que todo mundo É trabalhador Eu acho Que isso Que a gente tem Que ter Uma consciência maior Porque Às vezes A gente fala Artista E parece que Algumas pessoas Levam um pouco Isso como Um pedestalzinho Mas Fazer Eu mesmo cito aqui Artistas técnicos É E eu gosto Dessa ideia De trabalhador Eu gosto De ser um trabalhador Um trabalhador Da música Um trabalhador Da arte Eu gosto Dessa noção Porque É um trabalho mesmo E Para mim Eu fiquei muito feliz De ver Por exemplo Pessoas que Inclusive Tem um alcance maior De público Do que a Trope Chá de Bouldo Trabalhando assim Full time Para Para sustentar Assim Toda essa rede Que envolve Porque quanto maior A estrutura Mais gente envolve Mais possibilidade Tem de De ajudar Então assim Eu vi isso E festivais Que foram quase Todo dinheiro doado Para os trabalhadores Técnicos Eu vi a Tulipa Fazendo lives Durante um tempo Semanais E a cada live Ela conversava Com uma das pessoas Que trabalha Ela entrevistava A turma Muito legal Ela entrevistava E colocava A conta Um dos nossos técnicos Por exemplo Começou a fazer Pão Faz pão Muito bem Inclusive Nosso técnico De som Eduardo Bonuzzi A trupe De alguma maneira Toda Encomendando E ajudando De alguma maneira Esse trabalho dele Temporário Não sei se ele vai Continuar ou não Mas assim Estimulando Divulgando nas redes Também O trabalho dele Eu Eu fico muito Impactado mesmo Com essa situação Dos trabalhadores E outra A gente fez uma live A Trupe Chá de Bodo No Sesc Sem plateia E ali Por exemplo Foi muito impactante Para mim O teatro vazio Do Paulo Altran No Sesc Pinheiros Aquele teatro imenso E a coisa Mais interessante Para mim Foi exatamente isso Só estavam Os trabalhadores Presentes Os trabalhadores Que fazem o show Acontecer normalmente Não tinha o público E para mim Aquilo foi Quase um Um show De agradecimento A esses trabalhadores Sabe Porque a gente Conseguia ver O tempo inteiro Sem mediação De plateia Nem nada Uma pessoa Fazendo aquilo Outra pessoa Fazendo aquilo E tal E naquela ocasião A gente agradeceu O show A todos os trabalhadores Que participaram Naquele dia Para fazer o show Acontecer Porque é isso Somos todos Trabalhadores A gente precisa ter Essa Essa visão Essa noção Então Temos que ajudar Os trabalhadores Que estão Em situação Mais difícil Na hora de fazer o show Você depende O cara fazer uma luz Um som legal Você está cantando Você sabe Você precisa ter Um retorno legal O cara precisa Trabalhar afinado Os instrumentos Tem que estar ligados Todo mundo no palco Para tudo dar certo Para ficar legal Vocês estão lá Vocês estão em primeiro plano Os artistas do palco Mas se não é a turma Lá de trás Que segura a onda Você sabe a importância Dessa turma toda É muito legal Só que imagina Que o impacto Quando vai fazer Sem público É que você Acabar a música Você fala assim Pô, quem que vai Aplaudir aquilo Aí você auto-aplaude Nossa, cara É muito esquisito É muito esquisito É mesmo? É, porque uma coisa É fazer a live em casa Eu cheguei a fazer Acho que duas lives Em casa No Instagram mesmo Aí você sabe Que não tem ninguém mesmo É, estou acostumado Quando eu toco em casa Não tem aplauso mesmo Agora, no teatro Num teatro grande É uma Vira uma coisa assim Que você fica Acaba a música É uma sensação Bem estranha Imagina Você fala assim Um olha pro outro Eu acho que nossos amigos Não gostaram Não tem ninguém E a gente fica mais tenso Também, né Porque quando a gente Tá fazendo um show Por exemplo Ainda mais Quatro puxas de bordo Por exemplo Que é muita gente É muito comum A gente errar No meio da música E não ser um problema Porque a gente erra E depois vai tocando E o erro é incorporado Mas o erro é incorporado Também porque a gente Tá ao vivo lá E as pessoas Tão ouvindo Tão dançando Tem uma relação Outra Que não é ficar assim Todo mundo ligado Olhando você Tocar e cantar Então rola essa coisa O erro também Fica muito maior Quando não tem plateia Tudo fica O cara O cara do seu lado Opa Ô Gustavo Calma aí É do lado Um olha o outro É mais É estranho É realmente Até nisso A gente tem que se acostumar Mesmo o espetáculo De futebol Sem público Também É estranho O cara vai jogar Não tem ninguém Aí você ouve o treinador As barbaridades Que o treinador fala Você ouve Coisa que nunca Se Não era Claro Ele falava as barbaridades Sempre falou Os treinadores E tal Mas isso era diluído No som do público Você não conseguia O microfone não captava Não era tão sensível Assim Então você vê coisas As bobagens Que todos falam E aí fica mais evidente A agonia do cara Na hora O barulho Até o barulho Do encontro De uma falta Você ouve o melhor Uma coisa Ficou bem estranho Todos os espetáculos Ficaram bem estranhos E a turma do teatro Então Como é que ficou isso Gustavo Você tem também contato Com rapaziada de teatro Que parou também Como é que foi isso Sim Eu acho que Todo mundo acabou Se entendendo Depois de um tempo E voltou a trabalhar Mais ou menos No que for possível Com essa mediação Da tela Mas eu acho Que o pessoal Do teatro Da dança Também tiveram Muitas dificuldades Talvez até maiores Do que Do que as Da música Do que da música Porque ainda tem Eu acho que a música Eu não sei Eu posso estar Totalmente equivocado Mas acho que a música Comunica muito rápido Também Então assim Até isso A gente já tem Essa possibilidade Do rádio Por exemplo Como eu estou Aqui hoje com você Já é uma possibilidade Musical muito Disseminada Essa coisa Dos clipes Então de alguma maneira A música já estava Muito inserida Eu acho Nessa coisa Da tela E tal Não que isso Não se compara A fazer um show Não tem nada a ver Mas de alguma maneira Eu acho que a adaptação É um pouco menos Drástica É claro Do que Para quem dança E faz teatro O Celso Frateschi Nosso amigo Ator e tudo Que eu entrevistei Aqui no começo Da pandemia Aqui na quarentena Ele falou assim Nós estamos fazendo Algumas coisas Lives e tal Mas é outra coisa Não é teatro Eu queria só deixar claro Para o pessoal Não ficar Iludido Estamos aqui reinventando Bolando coisas Aqui De interpretações Que eu faço Em lugares fechados E tal Mas não é o teatro O teatro tem que ter A presença do público Que é essa interação Que ele falou Estamos fazendo alguma coisa Mas não é exatamente Teatro Não se iludam Mas é exatamente Legal o Celso Falar isso E eu sou muito fã Do Celso Frateschi Eu acho ele Um grande ator Um grande pensador Também da cultura De São Paulo E tal E talvez seja isso A gente não Está tentando A gente está inventando Como dá E talvez não seja legal Mesmo chamar de teatro É uma experiência De agora Porque é diferente É possível Agora os espetáculos Que foram feitos Como você citou Vocês fizeram A trupe Chá de Bodo A Tulipa fez lá Por exemplo No Casa de Francisca Fechado Para o público Só para a internet Aquilo ficou legal É uma outra coisa É uma outra coisa Não é um espetáculo Como se está acostumado Uma casa De música E tal Com o público É outra coisa Mas é curioso Também A música Tem mais fácil Tem Acho que tem mais É mais fácil De transmitir O trabalho Dos artistas Através Da internet Por essa questão Ser mais visual Vocês produzem clipes E fazem performance Também ao vivo Só que é o problema Do som O som ao vivo Pode ser transmitido Agora se juntar Uma turma aqui A colar Ainda temos o delay Estamos falando aqui Tem um certo delay E tal Para tocar Vou fazer um violão Aqui você vai cantar Não vai rolar Porque vai dar um delay Fica esquisitão Para caramba Mas segundo O Dante Ozzetti Quando chegar o 5G Isso vai ser resolvido Ele já falou O Dante Ozzetti Sabe das coisas Viva 5G Diz que vai ter Uma qualidade De delay Vai ser pequenininho Enfim Já estão criando Também programas Para consertar Essa questão Melhorar A transmissão Para você poder gravar Você e o Gustavo Ruiz Por exemplo Estão tocando aqui Ao vivo A gente vai ouvir Uma canção nova Ou você está Tocando com O Peripane Está do outro lado E você aqui Fazer ao vivo Seria muito legal Vamos ouvir mais uma Quarto Crescente Parceria com a companheira Júlia Rocha Fale um pouquinho Dessa canção Quarto Crescente Tem bem a ver Com essa junção Que a gente estava Conversando um pouco antes Da editora com a canção Com esses trabalhos A canção nasceu Primeiro com um raicai Mesmo A gente fez um A gente acompanha muito Eu e a Júlia A gente fez um livro Chamado Luas Que é um livro Que a cada lua cheia A gente Independente de onde Cada um estava Às vezes a gente não estava junto Enfim Cada um escrevia um raicai A gente juntou Depois de um ano Esses raicais E editou um livro Chamado Luas E a nossa publicação mensal Chama Cheia A gente envia A cada lua cheia Por PDF Então a gente tem Essa relação Com o movimento da lua Muito Muito forte A Júlia e eu E aí veio Numa dessas noites Veio essa imagem Da lua crescente E do quarto Que chamam isso De quarto crescente A lua E eu comecei a perceber Que era um pouco isso Esse movimento Do quarto Porque o quarto A luz da lua Entra no quarto O barulho da rua Entra no quarto E o quarto Fica crescente também Então Nesse momento Que a gente está vivendo Eu gosto muito Do que o Torquato Neto Poeta tropicalista Enfim Poeta que eu gosto muito Falava que o lado de fora É o lado de dentro Então a gente Mesmo no quarto A gente viveu muito O lado de fora no quarto O quarto crescente Para mim é essa noção E a gente fez um raicai juntos Quarto crescente Dentro e fora Fora a noite acende É alguma coisa parecida com isso Um raicai pequenininho E aí O raicai foi crescendo A gente foi compondo Junto Conversando sobre o raicai E virou essa Essa letra dessa canção Né? E São vários raicais Se eu entendi bem São vários raicais É um raicai Que daí a gente foi adaptando Crescendo ele Aí vai desenvolvendo Foi desenvolvendo E aí tem esse verso Que é o violão Viola o silêncio Que é essa imagem Mais tocando violão de noite Que tem esse verso Na solidão O violão Viola o silêncio Que é um pouco isso Tocar violão de madrugada Quando já está A cidade já está Um pouco mais Com menos ruído Menos barulho Então foi isso assim Foi Essa A canção Então vamos ouvir Quarto Crescente Roda Quarto Crescente Na escuridão Acendo Na solidão O violão Viola o silêncio Por um segundo Rua vazia Quarto cheio Quarto crescente Na escuridão Acendo Quarto crescente Quarto crescente Na escuridão Acendo Na solidão O violão Viola o silêncio Por um segundo Rua vazia Quarto cheio Quarto crescente Quarto crescente Estamos de volta Aqui com o Gustavo Galo Falamos aqui do Novo trabalho O quarto A gente está ouvindo Algumas faixas Aqui do disco Que são Na verdade São cinco faixas Cinco faixas E você vai acrescentar Mais algum Para lançar o álbum Você colocou tudo Na internet Uma vez Como é que foi O processo De divulgação Desse trabalho novo Eu coloquei Tudo de uma vez Na internet Agora A gente vai É isso A gente vai trabalhar Depois A possibilidade De voltar A trabalhar Mais Com a banda Eu quero voltar A fazer com a banda E juntar O repertório Do Cito do Ruir Com O do quarto E fazer um showzão Dos dois discos Mas isso é Mais pra frente E talvez até gravar Talvez até gravar Ao vivo O Ota É muito afim De gravar Uma coisa ao vivo Com banda Vamos ver Se vai ser possível Esse ano também É velha a história Vamos aguardar a vacina E depois vamos ver O importante Antes de tudo É a vacina É isso Legal então Gustavo Agora no finalzinho Eu queria que você Desse o serviço Vamos divulgar A editora As músicas todas Todos O Asa O Sol O Se Tudo Ruir Deixa entrar o ruído De 2019 O quarto Está tudo na internet Plataforma digital Estão todas lá As plataformas de streaming Certo? Isso Estão nos tocadores Como gostam de dizer Agora Agora estão falando Tocadores É Players Tocadores Players Players Tocadores E os discos Da Trupe Chad Boldo Também Está tudo Nas plataformas Se alguém quiser Ouvir Curtir Sim Os discos da Trupe Estão todos na plataforma E a Trupe Tem vinil Tem CD Camiseta É só entrar em contato Com a gente No Facebook Ou no Instagram Então tem uma lojinha Que a gente tem Ido Com uma frequência Menor Mas tem ido Postar as coisas Nos correios Para quem Para quem Enfim Se interessar Pelos produtos Da Trupe Legal E para entrar em contato Contigo Como é que se faz? Gustavo Galo Qual que é o caminho? Pode entrar em contato No Instagram Gustavo Underline Galo Underline Não é Galo Com dois L É um L só Certo? Não É o bicho mesmo É um apelido É o bicho Gustavo Galo E pode escrever também Para contato Gustavo Galo Só de desculpe De novo Foi muito rápido Gustavo Underline Galo Underline também No Instagram Certo E no Facebook Estou como Gustavo Galo E e-mail também Então é Contato Gustavo Galo Arroba Gmail Ponto Com E também Quem quiser também Mais informações Pode escrever também Porque Esse disco Eu falei muito Da generosidade do Ota Mas também aconteceu Porque o Ota E o Eduardo Lemos Criaram um selo Chamado Pequeno Imprevisto É isso Esqueci de falar Isso aí Bem legal E aí O Pequeno Imprevisto Abraçou Totalmente A ideia Do disco De um clipe Que vai ser produzido Daqui a pouco Aqui no quarto De casa Mesmo Então também Pode escrever Para o Pequeno Imprevisto Tem outros artistas Muito interessantes Lá Então um agradecimento Especial Para o Edu Que batalhou muito Por esse selo E batalha bastante Para ele Crescer Eduardo Lemos É isso Então você Voz e violão O Otávio Carvalho Na gravação Mixagem e Master Otávio Carvalho Também na produção Com você A foto da capa É da Júlia Rocha Tudo em casa Certo? Tudo em casa A arte da capa Da Cissa Góes E falando aqui Do selo novo Pequeno Imprevisto Que tem esse trabalho novo Seu O chama-se Quarto Agora para encerrar A gente vai ouvir Para começar É só uma ironia A gente vai encerrar Mas para começar Você escolheu essa Do Antônio Cícero Da Marina Queria que você comentasse Um pouco E depois a gente põe Porque vai botar Do disco anterior Porque você disse Que vai lançar o disco Juntando as duas coisas Os dois Os dois repertórios Então nós vamos fazer isso Agora No final do programa Vamos juntar Para começar Do Antônio Cícero Da Marina Lima E Nijin Nijinsky A música sua Do disco Se tudo ruir Deixa entrar o ruído E quem que é Nijinsky É só sua Nijinsky É uma parceria Com um grande poeta E compositor Enzo Banzo Da banda Porcas Borboletas E que vai lançar Um disco esse ano Que chama Amor de AM Para todos os ouvintes Do rádio Legal Enzo é uma grande figura Também Então esqueci Que a parceria É com o Enzo Enzo Banzo Então é isso A gente vai ouvir Essas duas Então eu queria que você Falasse um pouquinho Do que você escolheu Essa canção O Pra Começar E do Nijinsky Para a gente terminar aqui Agradecendo a tua presença Diga lá Presença virtual Não é verdade Eu falo presença Mas é tudo assim Tudo agora é presença virtual É, não tem jeito O Pra Começar É também Apareceu Eu sempre gostei De gravar Essa coisa de sem tépice Eu gosto de gravar Alguma canção Que eu ouvi muito Na rádio Que fez parte Então eu gravei Walter Franco Lá no Asa Gravei Jorge Maltner No Sol E no Se Tudo Ruído Deixa Entrar Ruído Não apareceu Essa canção Não tinha nenhuma Mas assim que eu Terminei de gravar O disco Lancei Pum Apareceu novamente Essa canção Que é o Pra Começar E ela tinha tudo a ver Com o Se Tudo Ruído Deixa Entrar Ruído Porque eu Na música Que é o Ruindo Uma parceria minha Com o Paulo Cesar de Carvalho É Se Tudo Ruído Deixa Entrar Ruído Há Muito Que Ouvir E aí O verso Do Antônio Cícero da Mariana É Se tudo caiu Que tudo caia Eu falei Gente Olha só De alguma maneira Talvez até subjetivamente Fez parte Da minha memória Isso E eu estava com uma vontade Doida De gravar essa música E também achei Parecido com o que eu falei Do Poema do Ricardo Aleixo Que a canção Ela tem Trinta anos Eu acho Mais Acho que ela é Do meio dos oitenta E aí você vê Como a duração E a vida de uma canção Ela vai se transformando Com o tempo Ela tem uma vida também Então Eu sei que Durante um tempo Se discutiu A canção vai acabar Eu acho Eu acho que a canção Se transforma E ela não só não acaba Como ela tem Uma capacidade Meio Elástica De se adaptar E se transformar Com o tempo Essa canção também Se você ouvir ela agora Para começar Ela é muito Contemporânea E aí eu falei Eu quero gravar E também De alguma maneira Uma espécie De agradecimento A essa dupla Antônio Cícero Marina Lima Que tem tudo a ver Com o que eu faço hoje Porque o meu interesse De pesquisa Como Trabalhador Como artista É essa relação Poesia Música E os dois fazem isso De uma maneira Muito Muito Espontânea É uma palavra ruim Talvez Talvez Até pela relação Tão próxima Dos dois Acontece De uma maneira Gostosa Assim Fácil Tem uma palavra Da moda Não sei se você gosta Orgânica Mas enfim Pode ser Pode ser Eu amo demais Os dois Eu acho que os dois Conseguiram fazer Esse trabalho Poesia Canção Avançar muito 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 legal Muito bom Eu sou Grato Então vamos ouvir Para começar Do Antônio Cícero E da Marina Lima O Cássio Na voz Do Gustavo Galo E depois Nijinsky Parceria do Gustavo Galo Com o Enzo Do Porcas Borboletas Grande figura O Enzo Então vamos ouvir Essa Duas músicas E a gente fica com Um abraço virtual Para você Gustavo Galo Acabou Estamos no finalzinho Acabou Obrigado querido Gustavo Muito obrigado Uma delícia Uma delícia Conversar com você Sempre Agradeço Viu Gustavo E na próxima Já sabe Vai lá no estúdio Depois da vacina Estamos te esperando lá Fazer o violão Fazer uns ao vivo Umas coisas incríveis E leva também Por favor A Júlia Rocha Para ela dizer uns poemas Lá para nós Vou levar A gente vai junto Ela circulou Aí atrás De vez em quando Apareceu Mas é Na próxima A gente pega lá de jeito Tá Com certeza Valeu Um abraço Muitíssimo obrigado Saudade do estúdio De comer aquele pão de queijo Ali da padaria do lado Que é muito bom também Legal Saúde para você E para a família toda Aí querida Até a próxima Tchau Valeu Para começar Quem vai colar Os tais caquinhos Do velho mundo Pátrias Pátrias Famílias Religiões E preconceitos Quebrou Não tem mais jeito Agora descubra De verdade O que você ama Que tudo pode ser Se tudo caiu Que tudo caia Pois tudo raia E o mundo pode ser Seu Para terminar Quem vai colar Os tais caquinhos Do velho mundo Pátrias Pátrias Famílias Religiões E preconceitos E preconceitos Quebrou Não tem mais jeito Agora descubra De verdade O que você ama Que tudo pode ser Seu Se tudo caiu Se tudo caiu Que tudo caia Pois tudo raia E o mundo pode ser Seu Para começar Para começar Para começar Você não quer Que eu dance Solto assim Se eu dançar Você dirá Que é ruim Vai dançar O amor O futuro E fim Você não quer Que eu dance Solto assim Você não quer Se eu dançar Você dirá Você dirá Que é ruim Vai dançar O amor O futuro O futuro E fim Eu sei Respondi Continuei Continuei Dançando sim Dançando sim Dançando sim Dançando sim Eu sei Eu sei Respondi Respondi Continuei 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 Dançando sim Dançando sim Ali Ali tava ela Dançando Dançando E as coisas Continuam dançando E o mundo Dançando Os rachos As coisas Que a gente Não esprega Pela vida Pelas sensações Valeu E o mundo São Francisco Se inscreva no canal.